Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus! Bom, crianças, essa semana nós vamos falar sobre alimentação saudável. Vocês sabem o que... Muito bem, crianças! Agora, a Profitati recortou alguns entartes de supermercado, outros ela desenhou, tá bom? E nós vamos classificar esses alimentos como alimentos saudáveis e alimentos não saudáveis, tá? Então, nesse prato aqui, com essa carinha verde aqui, são os alimentos que são saudáveis. E esse daqui, com essa carinha vermelhinha aqui, são os alimentos que não são saudáveis. Vamos lá, então! A melancia é saudável? Sim, então ela vai para a carinha verde. O tomate é saudável? Sim, então ele vai para esse pratinho dos saudáveis. A Coca-Cola é saudável? Podemos tomar Coca todos os dias? Não, então ela não é saudável. O feijão é saudável? Sim, o feijão é rico em ferro, para deixar vocês bem fortes. Caixa de bombom é saudável? Podemos comer bombom todos os dias? Será que não vai fazer mal para nós? Não podemos comer bombom todos os dias, então não é saudável. Banana é saudável? Banana é saudável? Morango é saudável? Muito bem, é saudável. Então, vai para aquele pratinho ali. Bolo de aniversário é saudável? Podemos comer bolo todos os dias? Não, então não é saudável. A pera é saudável? Sim, muito bem. Pastel? Hum, é uma delícia, né? Mas é saudável? Podemos comer todos os dias? Não, então ele vai para o pratinho da carinha triste. Iogurte é saudável? Lembra que a Profitati falou que iogurte é derivado do leite? E o leite é riquíssimo em cálcio? Então, ele é saudável. Cachorro quente? Podemos comer todos os dias? É saudável? Não, então não é saudável. Não, então não é saudável. Cenoura? Hum, que delícia! Podemos comer todos os dias? Sim, podemos, porque é muito saudável. Salgadinho? É saudável? Podemos estar comendo toda hora, todos os dias, salgadinho? Não! Não! Pizza! Ah, todos os dias, pizza. Pode? É saudável? Não, tem muita gordura na pizza, né? O iogurte, a Profitati já falou. Podemos tomar todos os dias iogurte? Sim, porque ele é riquíssimo em cálcio, para deixar os nossos ossos fortes. Hambúrguer? É saudável? Não é saudável. Então, vai para esse pratinho. Carne! É saudável? Sim, a carne é riquíssima em proteína. Então, ela vai para o pratinho saudável. Melão! É saudável? Uva! Uva! Ai, que delícia! Podemos comer todos os dias uva? Sim, podemos! E laranja? Laranja é riquíssima em vitamina C. Podemos tomar todos os dias suco de laranja? Laranja! Podemos comer todos os dias uma laranja? Sim, podemos! Então, é saudável. Bom, crianças, observem bem esses tratos dos alimentos que são saudáveis, que podemos comer todos os dias e os alimentos que não são saudáveis. Que nós podemos comer uma vez ou outra, para não fazer mal para a nossa saúde, né? Então, esse prato a Profitati fez para vocês observarem. Não precisa fazer esse prato em casa, combinado? Vamos para a próxima atividade? Grande beijo e até amanhã! Tchau, tchau!